Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha só onde viemos parar de novo. Vocês podem até não entender essa movimentação nossa, mas ela você fez necessária. Oi pessoal, eu tô meio com preguiça ainda. Pessoal tá por lá, já estamos tudo pronto aqui. Arrumei duas cordinhas que tinha faltado. Eu tinha cordinha dessas de borracha aqui só para prender uma placa. Aí arranquei esse pedaço que eu tenho aqui que prendia o todo para poder prender essa, mas vou ter que comprar mais cordinha. Lá no fundo onde a gente foi dormir era a lavação e a borracharia. E agora de manhã a borracharia começou a funcionar e para encostar as carretas lá onde a gente estava, elas passavam bem pertinho da Kombi. Então a gente resolveu vir aqui para frente de novo, que daí mesmo que tenha saído dos caminhões com barulho e tal, agora a gente está acordado é super de boa, né? E daí aqui também não atrapalha ninguém. Já que os caminhões já foram embora, né? A grande maioria deles, né? Quem tá aqui é que chegou agora de manhã. Vamos partir lá para a próxima cidade, que eu não sei dizer exatamente o nome. E vamos ver como é que é lá, né, Maguinha? Aí, Vitor, tudo bem com vocês? De novo, agora eu tô com sono ainda. Ah, eu já instalei a controladora, como vocês viram, a placa nova tá aqui. Ah, então a antiga tá ali, vai ficar ali, porque ela não cabe dentro também do rack. A controladora tá aqui e daí lá eu mostro para vocês como é que ficou essa instalação aí. Temos que comprar mais uns cabos, né? Um cabo... Mais grosso, na verdade, né? Mais grosso e... O Juliano tá achando que como os cabos são finos e agora é duas placas, né? Tá vindo pouca corrente, né? É. Agora... Você desligou, né? Desliguei para nós irmos andar, porque como a gente tá só com a bateria da casa, então eu não quero... Estava forçando, né? É, como essa aqui é um pouco mais sofisticada, eu acho que não dá muito certo ligar com o carro direto. É, a gente ia comprar mais uma bateria, também, para colocar na Kombi, que daí fica separado, né? A da casa e a da Kombi, né? É, nem que seja usadinha aí, que daí pelo menos a... Porque a bateria que tá na Kombi tá riada mesmo. É, mas agora a gente vai se organizando, né? Já consegue botar tudo em dia, as coisas que precisa e ter autonomia, né? De luz, água a gente já tem, né? Graças à caixa que a gente ganhou do Elf, que tá salvando horrores nós. É tão bom você abrir a torneira e sair água na pia, né? Coisa que a gente não tinha antes, é muito bom. E esse brinquedinho, pai, você pagou quanto? Essa veio de brinco no mercado. Ela ama brincar com sacolinha. A gente sempre tava junto, né? Pra cuidar, né? Pra ela não botar no rosto, enfim. Mas ela fica fazendo barulhinho, e ela se interta, ela abraça a sacolinha, às vezes ela dorme com a sacolinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E chegamos aqui em Paraupeba, achamos o parque de exposição aqui da cidade, estacionamos num cantinho aqui, na verdade a gente veio perguntar, tinha um senhorzinho aqui com uma bicicleta, a gente pediu se podia ficar, e ele disse que tinha que ir lá na frente, no comecinho do parque, que tem um escritóriozinho ali, ver com a mulher se era permitido, e aí a mulher disse que fecha as 4 horas, a gente disse que fica aqui até as 4, não entenderam muito bem, acho que não é comum vir viajante aqui, né amor? Eu acho que é bem pouco provável que a Patria venha aqui. É uma cidadezinha pequena e eu acho que o pessoal não está acostumado, né, dela não entendeu muito bem o porquê que a gente queria parar aqui, aí o Juliano falou que só ia fazer um almoço, o senhorzinho até queria arrumar dois tijolos para nós fazer comida. Eles não entenderam muito bem, a gente explicou que tinha o carro, né, que a gente ia ficar na Kombi, só ia, só queria uma sombrinha para fazer almoço, que está bem calor, né, e aí eles falaram que não tinha problema, dei 4 horas e temos que sair. Enquanto isso o Juliano está aproveitando para arrumar os fios que ele comprou. Não estou nem parando para falar com vocês. É, porque é rápido, já é 3 horas já, né. Deixa só, ó, aí o Juliano já comprou os fios, passou na moto elétrica ali, comprou os fios. Compramos os fios certos, que é os fios de 6 milímetros, que na controladora ali que tem que ser, né, nosso fio que a gente tinha é muito fino e eu acho que não consegue passar correndo. Três horas depois... Três horas depois... Três horas você terras de terras. É fios que tem que passar o estarei de 30,00 milímetros. Veja, está ótimo! Obrigado. E parece que o vento virou, né gente? Que deu. A pessoa quer comer a sacolinha. Eu enchia a sacolinha agora pra ela brincar. Ela tá bem louca porque ela não consegue pegar assim, né? E agora estamos até olhando ali pra fora. Foi chuva, né? Cara, muito louco. Veio a nuvem preta de lá pra cá com vento e branqueou tudo. E vento, né? Só a gente chegou aqui e o vento ficou bem louco. Nós ficamos debaixo da árvore aqui. Não é o mais recomendado, mas deu uma salvada. Porque aqui no canto estava escorrendo água. A sorte que não entrou pra dentro. Misteriosamente ela entrava aqui e saia por ali. Era só um corredor. E aqui, depois da minha última passada de silicone não molhou mais. Parabéns. Agora falta botar mais umas borrachinhas pra ficar mais 100%, né? Na verdade a árvore que a gente parou, depois a gente mostra ali fora. Ela é baixinha e ela é bem grossa. Então a gente viu que não tinha problema, né? Tava bem verde, né? A gente saiu lá do parque, porque nem gravou, né? Nem mostrou. Porque já era 4 horas e o pessoal estava fechando os portão. A gente saiu correndo, botou as coisas tudo pra dentro, né? Nós não passava o final de semana trancado lá. Tem tipo um sindicato de alguma coisa lá também, né? Daí tipo, o pessoal... O pessoal... Acabou o expediente, eles iam sair, né? E aí a gente correu pra cá pro posto, né? Pra gente dormir. E aqui é tranquilo também, né? Aqui parece ser de boa. Tem umas arvorezinhas pra amanhã, pra ver se faz uma sombrinha. Pra nós deixar comendo o sol e ficar debaixo da sombra. Sim. E todo vapor aqui, ó. A nossa controladorinha ali. Ela tá em 11.5 porque na verdade quase não pegou muito sol, né? É, desde que a gente terminou de instalar ela... E o Juliano arrumou os fios também hoje e tal. Vamos ver bem certa amanhã, quanto é que ela vai produzir, né? Mas já tá nativa ali. Agora é só esperar o sol vir. A dona Meguinha tá aqui, ó. Porque ela tem um pouco de medo de chuva, né? Mas ela tá... Aí ela fica desforçadinha ali, deitadinha, né? Mas ela tá gostando porque antes de vir a chuva tava bem abafadinha, né? Tava bem abafada. E daí agora ficou bem fresquinho. Tá quase um friozinho. Tá bem gostoso a temperatura, né? Nossa! A gente já tinha almoçado lá, né? Já lavamos a louça ali. Já tamo, ó. Debuena por aqui. Que bom! A dona Eilinha, ela ama uma sacolinha de mercado pra brincar, né bebê? É! Só que daí quando ela vai pro colo do pai, o pai faz arte, né? O pai já tava até enchendo a sacola pra ela brincar. Ela se enterta com qualquer coisa nessa fase, né? Que coisa boa! É, tá bom? É, né? É. É... Perdoa, né? Que coisa boa! É verdade! É, né? Ah, né? Que coisa boa! Eu vou pegando aqui... Olha... E aí pessoal A saga de mudar a Kombi de lá de manhã De novo continua Nós dormimos aqui no cantinho do posto aqui E já viemos pra cá Então o sol nasce aqui atrás E ele vem pra cá E termina lá Então agora pegou a manhã inteira de sol aqui Vamos ver o pessoal A Kombi já tá Em modo viagem de novo Né? A idinha pronta ali E nós Tava conversando com o pessoal aqui Ontem parou um pessoal com o carro estragado aqui E a gente ficou batendo um papo Enquanto o guincho deles chegava E eles falaram que aqui perto tem o mar de Minas E a gente ficou muito curioso pra ver É muito legal a cidadezinha Vamos conhecer o mar? Vamos Diz que é muito legal E diz que é o ponte da galera lá Várias pessoas se reúnem lá Dizem que tem um carnaval Muito legal lá também Dizem que tem até um ponto pra parar lá Que recebe viajante E a gente como é curioso Vamos lá Vamos rodar um pouquinho É verdade Você comentou que ontem depois da chuva A gente foi dormir? Ah não falei que a gente foi dormir Falei que a saga de mudar do lado de manhã Continua Que a gente ali no posto fazia sombra de manhã E daí nós viemos pra cá É ontem logo a gente comeu alguma coisa E já até a gente tinha separado um baralho Que ele achou ali Nós íamos jogar baralho Eu não sei nem jogamos Nem fomos dormir Mas tá ali De repente hoje nós batemos um carteado Faz tempo né? Muito tempo Uma vez a gente jogava direto né? Aham E daí acabou parando E agora nunca mais A gente trouxe né? Nunca, nunca, nunca na estrada né? Vamos ter que rever isso Então vamos lá Vamos Olha aqui o que tem aqui ó Vamos aproveitar E vai secando aqui ó Duas pecinhas de roupa A merguxa tá por aqui ó Também Oi pessoal tudo bem com vocês? Ai que gostoso que tá esse clima aqui Ai tô muito de boa aqui Como é que vocês tão? Eu tô bem Vamos passear? Olha lá a orelha Hahaha Legenda Adriana Zanotto E uma parada estratégica aconteceu por aqui Paramos aí no postinho Nós olhamos essa sombra aqui Pensamos que vai ser aqui que vai ser o nosso almoço Abrir a tampinha do motor para dar uma refrigerada enquanto descansa Aqui tem uma coisa bem curiosa Está cheio dessas frutas aqui Não sei se é fruta exatamente Mas o pessoal até fez umas fogueirinhas e queimou Olha só como é que é a folha dessa árvore Até uma quase caiu na cabeça da Cleonice É lá no parque de Paraupeba No parque municipal tinha um pé desse E pareciam umas manguinhas assim, mas é fedido, não é manga E o pé é diferente também, a folha é mais fina Olha só, antes de eu mostrar para vocês a fruta Olha só que charme esse mini varal aqui que a gente tem deixado aqui na frente Nós pegamos essas duas cordinhas aqui Não sei se vai dar para mostrar Mas nós passamos aqui e daí sempre que nós lavamos umas roupinhas para não deixar para fora A gente abre a janela e deixa elas estendidinhas ali Vem secando muito bem, né? E agora eu lembrei, mas olha, é muito raro eu lembrar de ficar de pé na Kombi Eu ainda não acostumei com o teto alto Eu fico assim, abaixada E aí quando eu lembro eu me estico Mas demora para eu lembrar Olha só aqui, deixa eu pegar a fruta para vocês Mas tem várias fogueirinhas Ah, e é bem perto do asfalto aqui Aí pessoal, eu parei aqui e dar uma descansadinha nessa sombra aqui E vou ficar pegando esse vento com a minha água fresca aqui Do meu latinho Olha só, deixa eu... Cadê a frutinha? Essa fruta aqui Ela lembra uma manga bem... Ela lembra uma manga bem pequena? Mas o cheiro não lembra não É, o cheiro não... Não lembra da manga não Só por ser amarelinha e tal, assim, né? O formato, né? É E ela... E depois ela fica esse caroço, ó Quer ver, ó É um caroço que fica por dentro E você aperta assim, ela é bem firme Não parece ter, digamos assim, muita coisa para se comer A não ser que fosse tipo uma castanha, né? Quem souber, coloca aí nos comentários O que é a natureza? O pé também parece um pé de manga menor As folhas, olha Só que é uma folha mais fina, né? Aham Deve ser uma prima Deve ser uma prima da manga E por aqui, ó Vai sair um bacon Vai sair um bacon Tá congelado Botamos água para o macarrão aqui Ah, uma coisa A gente percebeu Que pode ser que a gente... Pode ser não A gente vai ter que comprar agora Uma bateria, né? Sim Agora, além da placa solar e da controladora A gente percebeu que a nossa bateria não está segurando muita carga, né? Então não adianta ter todo um sistema para gerar energia E a bateria não segurar, né? É, antes a gente não conseguia saber exatamente onde é que estava o problema A gente sabia que estava no sistema inteiro, né? Que era tudo improvisado Desde os fios, a controladora Só tinha uma placa solar Então era difícil, né? E aí, muito provavelmente, a gente judiou muito dessa bateria Descarregou bastante ela Tipo, voltagem abaixo de 12 volts E isso pode ter prejudicado ela, né? Porque a gente ficou sem a bateria da Kombi, né? Então a da casa está alimentando a Kombi Ela está alimentando a casa E aí já aconteceu nesses dias aí com pouca placa solar A Kombi não queria ligar, né? O Jean deu um tranco, inclusive, essa semana na Kombi É, foi a primeira vez que isso aconteceu Porque ela é uma bateria grande Então ela segura... Que foi o alto que deu para nós Mesmo ela estando com uma voltagem baixa Ela tem uma amperagem grande Então ela tem capacidade de ligar a Kombi Mas foi a primeira vez que aconteceu Ela não ligar a Kombi Daí eu tive que dar um tranco E isso é bem ruim Então o próximo passo agora Que o nosso sistema melhorou Que tem mais uma placa solar Que tem uma controladora boa Agora vai ser investir numa bateria boa Que daí o sistema vai ficar completo O certo seria duas Uma para a Kombi E uma para a casa Ou duas para a casa menor E fazer 24 volts Que nem você estava pensando, né? Vamos analisar ainda É De repente tem até alguém Que é eletricista aí no canal Que pode até deixar nos comentários Uma informação mais técnica para a gente Mas eu li alguma coisa no site da Elber Que a nossa geladeira em 24 volts Que ela é 12,24 automático, né? Ela consumiria um pouco menos E eu vi que o nosso controlador Em 24 volts também Eu consigo colocar mais placa solar Esse é um controlador de 30 amperes E para 30 amperes Eu consigo colocar só 400 watts de placa solar A gente está com 300 aqui hoje, né? Então teria que ser uma placa solar de 100 watts Para o sistema ficar completo Mas como a maioria é de 150 Então passaria e não daria para usar ela, né? Então talvez no 24 volts Que daí ela aguenta até 800 watts de placa solar A gente poderia melhorar o sistema Gastaria menos com a geladeira E daí consequentemente a gente tem mais tempo de autonomia, né? É, a gente começou as melhorias para a Kombi, né? No que está mais perdendo para nós, né? Não adianta a gente fazer um armário agora Fazer a parte dos móveis, enfim E a gente está sofrendo com a energia Com coisas que facilitam o dia a dia Então primeiro a gente vai arrumar O que tiver que arrumar na parte elétrica Dar uma geralzinha assim Ver a questão de mecânica Ver dois pneus Que o pessoal já comentou A questão da segurança nossa também Por causa dos pneus da frente Que está careca Então Que os de trás estão top Que a Maria Amália não faz muito tempo Que deu para nós, né? Mas a gente vai comprar dois pneus novos primeiro na frente E aí vamos estruturar, né? Deixar tudo tranquilo para a gente poder viajar com segurança, né? E daí sim Daí a gente vai arrumar os móveis e organizar, né? E tudo isso está sendo possível Com a ajuda que vocês estão dando o apoio aí Através da Rifa Então, às vezes Quem não está participando aí do grupo da Rifa Quiser entrar lá Escolher o número da sorte Vai dar aquela força para a gente também, né? Que vai nos ajudar muito, né? E vai ficar o link aqui também, né? É só clicar no link Que tem o nosso grupo do WhatsApp Onde a gente também conversa outras coisas, enfim É uma maneira da gente interagir E vocês entrarem lá Escolher o número E a gente faz tudo por lá Tem o controle, né? Tem o nome de cada um lá Que está comprando com o número E aí a gente vai sortear Pela Loteria Federal, né? Que o sorteio vai ser do nosso drone Então aí Quem curte drone Quem gosta de voar Fazer umas imagens bacanas aí É a oportunidade de estar concorrendo a um Ah, e também Quem não curte Ou não sabe voar Ou de repente não quer Não está comprando por conta do drone É um bem que você vai ter Que de repente você pode até vender Se você não quer usar, né? Então se você ganhar ele Pode ser que você venda no Mercado Livre Em algum lugar E ganhe uma graninha legal, né? Mas eu sou suspeita em falar, né? Mas eu acho que depois que tu está com ele ali Começar a fazer os primeiros voos Você vai se apaixonar também É muito massa Que legal E não menos importante Vamos continuando já o almoço, né? Colocar A Cleonice comprou desse alho aqui, ó Trituradinho Só não estou conseguindo abrir ele Mas está aqui Errei É, eu vou pegar uma faca Aqui, ó Não, só por uma faca Eu estava tentando com a colher ali Mas não vai Mas ele é bem prático Pena não ter uma cebola assim Acho que cebola Eu nunca vi cebola assim Olha só Ele já vem com óleo Eu derrubei o óleo, na verdade Eu derrubei o vidro E caiu o óleo Né? Quando a gente trouxe do mercado Estava na sacolinha virada Mas aí eu botei óleo de cozinha mesmo É a mesma coisa, né? Então daqui a pouquinho A gente mostra o macarrãozinho pronto E olha só quanto vento que pega aqui nessas roupinhas, ó Seca bem rapidinho Nossa pequena A água está quase fervendo, ó A nossa pequena continua dormindo aqui no cantinho, ó Ela nem percebeu que a Kombi desligou E olha só como ficou nosso macarrãozinho, hein? Agora E olha só 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 E agora depois de almoçados, vamos seguir viagem, completamos o óleo da Kombi que estava Um pouquinho baixo, o pessoal vai aqui na frente agora, e a amiguinha vai descansar lá atrás, não é amiguinha? Não deu caminho, ficou escuro, vamos seguir E agora depois de almoçados, vamos seguir E agora depois de almoçados, vamos seguir E agora depois de almoçados, vamos seguir Olha aqui a estrutura do campo Tem muito abafado Tá cheio de gente aí, ó E com essa cena que nós vamos encerrar o vídeo de hoje, né? Já estamos instalados por aqui E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã